E pronto! Este é o vosso dia de época. Mas foi aceito uma norma. E toda a gente acha que é assim. Estão vendo? Então, pessoal... À vontade! A peça que nós estamos a fazer chama-se Terroristas. É a partir de um texto dos irmãos Presney Alcov que se chama Terrorismo. É um grupo de 18 pessoas, do grupo Teatro Boca de Cena. E a peça surgiu porque todos tinham muita vontade de entrar. Então tentou-se arranjar uma peça onde pudesse caber o maior número de pessoas possível. E temos estado aqui em assaiar desde Setembro. E vamos estrear agora dia 24. Fazemos dois espetáculos em Minde. Aqui no Teatro de Minde. Dia 24 e 25 de Novembro. E depois fazemos dia 4 em Alcanena. E os ensaios têm corrido muito bem. Tem sido um processo muito bom. A única dificuldade... A única dificuldade que têm existido é coordenar todas as disponibilidades. Porque todos eles têm muitos a fazer. De resto, estamos prontos para estrear. E pronto. E é isto. Temos primeiro um atentado de bomba no aeroporto. E temos também... Vou dar alguns exemplos. Temos este atentado de bomba no aeroporto. Temos depois uma cena onde há um poder que é exercido em demasia. Que o chefe exerce num escritório. O chefe exerce demasiado poder sobre as suas secretárias. E são estes pequenos atos terroristas que nós podemos exercer uns sobre os outros no dia a dia. Foi. Foi um bocadinho difícil coordenar estes atores. Mas de qualquer forma... Isto por causa das disponibilidades, não é? Dos afazeres que eles têm, que são muitos. Mas de qualquer forma... A peça divide-se em seis atos. Portanto, nós arranjámos uma forma de ensaiar por atos. E há cerca de 15 dias, 3 semanas, é que estamos a fazer ensaios corridos. Para eles todos perceberem o que é que os outros andam a fazer. E juntar os atos todos. Vale, claro que sim, claro que sim. Vale a pena depois assistir a um ensaio ou ao próprio espetáculo, não devia, não é? E ver que todo o processo correu bem. E que é o resultado final de um processo, um espetáculo. Olha, é agradável. Eu já há muito tempo que andava para entrar numa peça do Boca de Cena. Nunca houve essa oportunidade. Já tinha mostrado vontade em participar. E agora convidei-me a sentir de bom grado este desafio. É diferente daquilo que nós estamos habituados a ver no Boca de Cena. São peças totalmente diferentes. Vai ser um desafio interessante. É uma peça um bocado arrojada. Eu penso que as pessoas aqui de Minde não estão habituadas a ver este tipo de espetáculos. Mas acho que vai ter uma boa aderência de público. Obrigado também. O Prémio Nobel é de autores, feita por autores dos anos 50. Digamos que um pouco clássica. A Relíquia é uma adaptação livre feita por Rogério Venâncio do romance dessa de Queiroz. Portanto, feito, digamos que um resumo da obra literária com o mesmo nome, Relíquia. Mas feito assim um pouco com flashos de cenas da ida do Raposão ao Oriente. Esta peça é completamente diferente, completamente diferente daquilo que o público de Minde está habituado. Portanto, os irmãos russos que escreveram esta peça seguiram uma linha completamente diferente daquilo que o público de Minde está habituado. Portanto, uma linha muito mais moderna. É em seis atos. Se bem que estes seis atos correspondem naquilo a que estamos habituados a seis cenas. em que, havendo em cada cena personagens diferentes, no final o público consegue estabelecer a relação entre todos os atos e chegar, portanto, à conclusão do que se fala. O terrorismo, a nossa vida é feita de pequenos atos de terrorismo. Todos os dias lidamos naquela situação com atos de terrorismo. Portanto, acho que vão gostar, vão gostar porque é uma forma de nos educarmos a ver teatros diferentes, maneiras de transmitir a cultura de formas diferentes. Portanto, digamos que a relíquia é uma peça que transmite aquilo que essa de Queiroz escreveu no seu romance do mesmo título, a relíquia. O prémio Nobel, um teatro completamente normal, aquilo que estamos habituados a ver. E este, completamente uma linha moderna, que não tem nada a ver com os anteriores, mas por isso mesmo, cada um no seu local fará uma trilogia bastante completa. Precisamente por isso, como é uma coisa nova, não estávamos habituados a fazer este tipo de representação. Mas pronto, é uma mais-valia. A partir de agora, acho que estamos muito mais aptos a fazer aquilo que nos apareceu. Muito obrigado. O estado desta casa é um bocadinho lastimável. Já começa a chover cá dentro, tem um monte de problemas de infiltrações, tem muitas correntes de ar, faz muito frio nos ensaios. Estamos desesperadamente a precisar de uma casa nova. Projeto há a falta ao dinheiro. Esse dinheiro poderá vir de acordo com a Câmara e com os apoios estatais, os fundos do CREN e mais algum apoio extra que se consiga arranjar. Pelo menos dá projeção ao estado em que está a casa. Pode ser que as entidades competentes se apercebam que para fazer teatro e espetáculos esta sala precisa ter mais dignidade. Eu acho que é uma peça bastante diferente do que estamos habituados a fazer, com gente nova em palco, que é muito bom, para revitalizar os atores do Boca de Cena. Nunca há uma peça que seja a saída de cima do bolo, é sempre mais uma peça. Atores de Mino Miradar e Alcanena. Esta peça é encenada pela Cláudia, que foi contratada pelo Festival Materiais Diversos, para nos ensinar uma parceria entre um encenador profissional e o grupo Amador. Penso que o encenador maior desta casa já anda com mais uma ideia na cabeça para, a seguir este espetáculo, começar já com uma nova produção. Boa noite. À vontade. Todo o processo correu bem e que é o resultado final de um processo, um espetáculo. Boa noite. Boa noite.